Música Amados e amadas de Deus, aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Nós estamos aqui direto de São Pedro, no Mosteiro dos Franciscanos. Então é uma alegria poder mostrar essa natureza bonita, ouvir os cantos dos pássaros. Muito gostoso, muito gostoso aqui. E hoje é domingo, dia do Senhor, dia de rezarmos, dia de pedirmos a benção de Deus. Então vamos lá. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Quando nós olhamos para a passagem de hoje, Eu sempre fico muito preocupado De falar algo que vai ferir. Sabe por quê? Porque é muito fácil para as pessoas apontarem o dedo para os casais que são divorciados E dizer, olha, você não pode entrar na fila da comunhão, Você não pode isso, você não pode aquilo. E eles não têm noção da dor, da ferida que eles aumentam. Porque uma pessoa que se divorciou, já vive uma ferida muito grande em sua vida. Não vai pensando que a pessoa se divorcia na maior felicidade, não. Eu tenho a graça de poder acompanhar casais, principalmente em terapia. E eu vejo o quão difícil é quando um casamento chega ao fim E que as partes não conseguem manter o matrimônio, o sacramento. E aí a gente toma essa palavra por quê? Então eu quero primeiro falar Jesus, ele defende aqui através dessa palavra O valor, a importância, a beleza da família Que nasce com o casal Nasce com o casal E aí então quando Jesus fala isso de não se divorciar Jesus, ele está trazendo uma realidade Em que a gente deve lutar pela família em todos os momentos Com todas as nossas forças Só que, na verdade Já o divórcio, ele já acontece Quando nós vemos uma das partes Não lutando pela família Não cumprindo com os deveres do matrimônio E diante disso existe até a realidade da nulidade matrimonial Eu tenho orgulho de poder falar aqui Porque muitas pessoas, depois que eu falo da nulidade Vem e falam Padre, eu recebi esses dias um testemunho tão bonito De uma pessoa que a mãe mandou o programa E eu falava da nulidade matrimonial E ela me mandou uma mensagem dizendo Padre, graças ao seu programa Eu consegui a nulidade do meu matrimônio Do matrimônio que eu tinha realizado Já me casei Já estou vivendo uma vida Saí da vida de pecados Estou vivendo uma vida de graça E ela, assim, apresentando uma gratidão E eu fiquei muito feliz Porque muitas pessoas não entendem Outras não aceitam Acham que uma vez diante do padre Aquele casamento é para a vida toda E na verdade, o que torna O que eu costumo sempre dizer Deus não abençoa o que está errado Deus não abençoa o que está errado Tá? Então, você precisa entender isso Deus não abençoa o que está errado Porque Deus é sábio Às vezes o padre ali não tinha noção nenhuma Mas Deus já sabia tudo o que estava acontecendo Então, tomando um pouquinho essa palavra Eu quero colocar para vocês isso Então, assim, a importância de Eu não sei qual momento E eu quero falar agora para os casais Eu não sei qual a situação que você está vivendo No teu casamento Mas que você possa lutar por ele Que você possa Usar todas as suas forças Para que o amor prevaleça Para que a união aconteça Não desista fácil Eu gosto muito de usar aquele paralelo De que a gente precisa consertar Ao invés de descartar Nós vivemos hoje uma realidade do descarte Mas a gente precisa aprender a consertar Não saia descartando o que você tem, não Padre, mas o meu casamento nunca existiu Diante de tantas situações Por isso que eu me separei Tudo bem A igreja não te condena Os casais de segunda união são acolhidos E os padres têm essa missão De oferecer esse acolhimento Assim como Jesus Ele não excluiu ninguém Ele só incluía Então não se sinta excluído Padre, mas eu não posso comungar Você pode fazer a comunhão espiritual Padre, mas pode Às vezes você pode até mesmo Conseguir a nulidade através Do tribunal eclesiástico Então que você possa organizar A tua vida espiritual Então E lute pelo teu casamento Jesus, ele aqui Ele vem dizer que muitos casamentos Chegam ao fim Por causa da dureza do coração Veja se o seu coração está duro Está inflexível Seja mais flexível Amoroso Bondoso Com o seu parceiro Com a sua parceira Para que Este lar Não chegue ao fim Vale a pena Vale a pena Lá no amanhã Quando você estiver Completando 50 anos Que você estiver ali Com os filhos Com os netos Você vai entender O quanto valeu a pena Esse sacrifício E entenda Muitas vezes O manter o casamento É por sacrifício Não é só Pelo prazer Pela alegria É pelo sacrifício É poder sacrificar-se sim Mas um sacrifício Onde envolve alegria Alegria de poder Ter uma família Santificada Por isso vamos Rezar juntos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém Tchau Tchau